No módulo Imobiliário, o usuário poderá realizar o cadastro, adicionar a localização e alterar os dados dos imóveis, assim como todas as informações atreladas aos mesmos. O software de gerenciamento do módulo Imobiliário avalia os imóveis sob o ponto de vista do controle de documentações de operações, como licenças, certidões e alvarás, entre outros. O objetivo deste gerenciamento é evitar que uma unidade, por exemplo, uma loja, uma fábrica, usina, escritório ou depósito, esteja com algum documento vencido, o que pode gerar a interrupção das operações, aplicação de multas ou outras penalidades decorrentes dessa falha. Acesse o módulo Imobiliário, submódulo Pastas. Para visualizar um imóvel, clique na linha do imóvel. O Legal One será direcionado para a tela de detalhes. Na pasta de um imóvel, é possível visualizar no cabeçalho os principais dados cadastrados no formulário que não estão presentes nas sessões. Entre os dados do imóvel, é possível acessar a pesquisa avançada já executada através dos links dispostos nos campos referentes a Solicitante, Proprietário, Responsável, Tipo de Imóvel, Cidade, Unidade Federativa, Data de Cadastro e Usuário que Cadastrou, exibindo os resultados filtrados por esses critérios. Ainda no cabeçalho, teremos também o Mais Informações, que mostrará outros detalhes da pasta de Imobiliário Cadastrada. Abaixo do cabeçalho, localizam-se as sessões Pendências de Workflow Os andamentos vinculados manualmente ao imóvel Os compromissos e tarefas relacionados ao imóvel Os envolvidos adicionados no cadastro da pasta Os vínculos, ou seja, todos os imóveis vinculados à pasta Também temos as sessões Pagamentos Esta sessão é destinada ao controle de gastos realizados ou a realizar para um determinado imóvel, como por exemplo, deslocamentos, refeições e outros Certidões Nesta sessão, podem ser visualizadas todas as certidões vinculadas ao imóvel Também é possível adicionar novas certidões, alterar e excluir certidões já cadastradas e pesquisar por elas Garantias Garantias Nesta sessão, será possível incluir, alterar e excluir garantia na pasta Tributos Nesta sessão, será possível incluir, alterar e excluir os tributos do imóvel Licenças Nesta sessão, será possível incluir, alterar e excluir as licenças do imóvel Locações Nesta sessão, será possível incluir, alterar e excluir as locações do imóvel Valores Nesta sessão, é possível visualizar os valores incluídos no cadastro da pasta e alterá-los, assim como visualizar o somatório dos valores das garantias GED Nesta sessão, serão visualizados os arquivos vinculados ao imóvel Observações Esta sessão, destina-se a visualizar o texto digitado no campo Observações, dentro do formulário de inclusão do imóvel TEMPOL